Música Nós queremos agora a super atenção de vocês Porque nós queremos fazer um convite super bacana Para as mamães, para as vovós, para as titias Para fazer um workshop de podologia pediátrica A podologia também é super importante Para os recém-nascidos e para as crianças, não é? Sim, muito importante E é isso que a gente vai mostrar nesse workshop Nós vamos ensinar as mamães a cortar as unhas Vou mostrar para elas as podopatias que existem para os bebês Que às vezes já nascem com problemas Claro E aí nesse workshop nós vamos ensinar basicamente isso Pois é, qual é o maior erro que normalmente as mães cometem Na hora de cortar a unha do bebezinho? Às vezes até o material que usa Já é uma coisa que prejudica o corte correto A maneira como fica a unha direitinho, bem cortada Então nesse workshop eu vou apresentar vários tipos de materiais Para estar usando com os bebês E daí cada uma vai ver com o que você adapta melhor, né? Claro E aí conforme o material que escolher a gente ensina E que dias que tu vai administrar esse workshop? A princípio a gente abriu no dia 23 de agosto O número de vagas vai ser limitado Com certeza Nós vamos servir um breakfast para as mamães Enfim, vamos ter um espaço para as crianças Tudo que elas têm de dentro Tudo, vai ser uma tarde assim de convivência com a gente E onde é que vai ser a Thaís? Vai ser aqui mesmo Aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza Exatamente, vai ser aqui mesmo E vai ser as vagas, sempre lembrando que as vagas vão ser bem limitadas Gente, a Thaís é uma joia aqui dentro do Gilson Colares Visagios e Beleza Porque ela é uma podóloga de mão cheia Uma podóloga super qualificada, especializada E tu não trabalha só com bebês, tu trabalha com adultos, não é? Com idosos Então ela faz aquele trabalho para a saúde mesmo dos pés, não é? A Thaís E agora esse workshop para as mamães cuidarem dos seus bebês Dos pezinhos dos seus bebês Super importante, super válido Então se inscrevam porque as vagas são limitadas E as mamães querem já começar com o pé direito Exatamente Então o legal é que é só você adiantar para garantir a sua vaga Então ó, dia 23 de agosto Aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza É uma super oportunidade para você saber como cuidar dos pezinhos do seu filhinho Se inscreva porque as vagas são limitadas conforme a Thaís disse E eu acho que a gente sempre tem que pensar na saúde dele Com certeza, com certeza É para isso que a gente estuda e se informa para que a saúde sempre em primeiro lugar É isso aí, muito obrigada viu Thaís E a gente está esperando a sua inscrição Oi gente, tudo bem? Agora que o clima realmente esfriou Não há quem não goste de um banho bem quentinho, não é verdade? Só que o problema é que a água quente, ela resseca a nossa pele Por quê? Ela tira a oleosidade natural da nossa pele Então como garantir um banho morno? A gente pode diminuir a temperatura da água Deixando o aquecedor ligado no banheiro Para que essa diferença de temperatura não seja tão grande Outra dica é não usar a bucha no inverno Nem a bucha e nem usar excessivamente o sabonete Porque eles também retiram a oleosidade natural da pele Eles rompem o manto hidrolipídico da nossa pele Retirando todas as propriedades de proteção da pele Após o banho, o ideal também E a dica de hoje vai para a hidratação É usar um hidratante com a sua pele ainda úmida Para garantir a proteção da pele E evitar o ressecamento que acontece com o frio e com o banho muito quente Até a próxima!